Rapaz, assunto assai, o que você faria numa situação dessa moça andando à toa no mato e encontrar um javali puro, moço, butucado ali, preso numa furquinha de pau? Eu mesmo, particularmente, eu já bati o joelho no chão e agradecia. Era linguiça demais que eu ia fazer, hein, moço? Olha lá, purinho, hein, cara? Javali bonito. Quando é puro assim, eu acho bonito, hein? Olha como é que ficou preso tentando sair, ó. Sai não, moço. Ô, esse cara tem que estar armado, cara. Se esse javali consegue sair dali, vança nele, moço, mas machuca ele feio, hein? Rapaz, olha isso. Como é que ficou assim, né? A gente fica tentando especular aqui. Pra esses lados, esse vídeo eu acho que é lá na Europa, pra lá, né? Pra esses lados tem urso, tem lobo cinzento, que são predadores do javali. Às vezes o javali tava correndo desses predadores, conseguiu despistar, né, de alguma forma. E naquela euforia toda de correr, ficou preso ali, né? Correndo ali, butucou ali e ficou preso. Mas uma hora ou outra, esses predadores achariam ele ali, né? Eu acho que foi mais é correndo de cachorro de caça, né? Ou correndo à toa, vai saber. A gente só pode especular, rapaz. Uma coisa é certa. O friso desse camarada aí foi cheio desse javali, hein?